A manhã chove forte sobre parte do norte e do nordeste temporais atingem a faixa leste do litoral com alerta de transtornos principalmente para a Bahia o Rio Grande do Sul chove na fronteira com o Uruguai por causa de uma frente fria no interior do país a umidade continua baixa e pode chegar a apenas 15% no centro-oeste temperatura acima da média em Palmas com 39 graus no Rio de Janeiro também faz calor e 32 o tempo seco deixa Belo Horizonte em alerta a tarde faz 25 graus em Rio Branco 35 em Vitória 31 em Salvador chove forte e a máxima é de 26 graus Sol e calor predominam no sul muitas nuvens se formam no norte de Santa Catarina e leste do Paraná mas não chove chove pela manhã no norte do Rio Grande do Sul e o sol aparece entre muitas nuvens uma frente fria passa pela costa do Espírito Santo e a umidade marítima se espalha pelo leste do sudeste as outras áreas do sudeste tem sol calor e poucas nuvens A umidade se mantém muito baixa no centro-oeste podendo chegar a 20% em algumas áreas de todos os estados não há previsão de chuva para a região a umidade aumenta sobre o sertão e muitas nuvens se formam mas não chove chuvas fracas a moderadas ocorrem a qualquer hora no litoral na zona da mata e no agreste de toda a região Sol forte e muito calor em quase toda a região norte chove a qualquer hora em Roraima no norte do Amazonas e no leste do Amapá chove a partir da tarde nas demais áreas Sol forte e no leste do Amapá chove a partir 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 do Amapá chove a